Vamos seguir aqui com o terceiro passo Esse passo aqui é legal vocês dividir o cabelo E pegar mecha a mecha e enluvar bem esse cabelo Nessa enluvação aqui é que vai acontecer o brilho E vai definir o cacho de vocês que estão aí precisando dessa definição, desse cuidado Então gente, feito todo esse processo A gente vai aguardar os 10 minutos Que é o tempo que o fabricante da linha pede pra aguardar Vamos deixar ele aqui repousando Esses 10 minutos pra que os nutrientes que o cabelo tá necessitando recebam Olha pessoal, o cabelo já está enxaguado A gente vai finalizar com o levin da linha E eu disse pra vocês que eu iria dar uma dica Então, uma das dicas é você usar o soro fisiológico É uma dica boa, barata, você não vai ter nenhum custo alto, claro O soro fisiológico, ele é indicado pra hidratação, não é isso? Quando a gente tá com o sistema imunológico lá embaixo A gente procura orientação médica Às vezes tá muito desidratado O que que acontece? A gente vai ao hospital A primeira coisa que eles fazem é fazer a aplicação do soro Nossa veia Com a indicação de hidratação, não é isso? Então, pra pele e cabelo Hidratação é essencial Vocês vão colocar o levin na mão de vocês Não precisa ser muito, ó Vai em quantidade do cabelo Adiciona algumas gotas do soro Porque, neste caso O soro Ele Vai hidratar o cabelo Dela Vocês podem Dar uma mexidinha Na mão E começar a passar nesse cabelo Além de hidratar Ele vai tirar Os frizzes Aqueles frizzes que a gente Não gosta de olhar Ele tem a função de Eliminá-los Você vai sentir a diferença Quando vocês fizerem isso Indicado Também O uso da Tão famosa Pomada, né? Depantol Mas, neste caso É indicado usar o O solúvo O líquido Ok? E Não é indicado fazer Em cabelos lisos Porque os cabelos lisos Eles são Oleosos Olha, pessoal O cabelo tá Pronto Uma dica Vocês podem pegar a toalha E friccionar, ó Todo esse cabelo Pra remodelar Pra remodelar Os cachos Ou também Outra dica Pra você mãe Que tá em casa Pra definir mais esse cacho Vocês podem tá Remodelando Com os dedos Ó Pega uma mexinha Extremamente fina E façam isso Ele vai Ficar bem Modelado Precisa um pouquinho De tempo Requer um tempo Mas o cabelo Tem uma durabilidade Melhor Vamos evitar De tá lavando Esse cabelo Todos os dias Pra deixar O cabelo Respirar Ó Fica bem Modeladinho O cabelo Cacheado Ele requer líquido Ele retém Muita água Então o que que acontece Você lavou o cabelo O dia anterior Dormiu O cabelo ficou amassado Você vai utilizar O soro fisiológico A bombinha E o seu livin Seu livin Você pega o livin Adiciona na bombinha No lugar da água Nós temos o soro Não é necessário Colocar a água Você adiciona o soro Eu acordei Meu cabelo Tá extremamente Amassado O que que eu faço Pega a bombinha Faço Em toda a extensão Do cabelo Que depois Faz aquele processo De amassar E remodelar Que o seu cabelo Vai ficar Modelado Naturalmente Pra não Você não ter que Precisar De tá lavando O seu cabelo Todos os dias Não é serviço Malfeito Esse não Viu Vocês podem fazer Que a garantia Vocês terão Mas eu ainda Defeita Como a shooter Então eu far From cheap Tchau Tchau